De Florianópolis para o mundo, os filmes dela já receberam vários prêmios nacionais e internacionais, e um deles foi classificado para concorrer a uma vaga no Oscar. A nossa entrevistada de hoje, aqui no programa Cultura Catarina, é a roteirista, produtora, montadora e diretora de cinema, Cíntia Domitibitar. Cíntia, em 2019, então, vocês lançaram esse curta-metragem Baile. Você fez a direção, a produção, a montagem, o roteiro, e o curta foi um sucesso, e acabou sendo indicado, selecionado, para concorrer a uma vaga no Oscar. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse curta-metragem, sobre o que ele fala. O Baile, ele é um curta-metragem pelo qual a gente tem um imenso carinho, né? Ele é de 2019 e segue em cartaz até hoje, em mostras, está na TV também. Ele fala sobre um dia na vida dessa protagonista, que é uma menina de 10 anos, Andréia. Um dia em que ela é obrigada a amadurecer mais. Tem dias que nos obrigam a amadurecer mais na vida. E esse é um dia na vida dela, né? Durante esse dia, ela tem um passeio escolar pelo centro de Florianópolis. Ela, assim como várias crianças que a gente vê na praça, né? Passa pela figueira, faz o entorno da árvore, conhece os prédios históricos em volta. Mas, ao longo desse dia, ela se dá conta de algumas coisas da vida que impactam na vida dela. Porque, por exemplo, a mãe dela pede para ela buscar o remédio na farmácia da bisavó. E não tem. Porque o governo cortou. E depois, ela vai na LESC, ela entende um pouquinho mais da influência da política, né? Na vida dessa família. E acaba se dando conta de quanto o sistema impacta na vida dela. E de que a finitude, ou seja, a morte, né? No caso da bisavó dela, é algo iminente. E que, para isso, ela precisa aproveitar o quanto ela puder essa bisia. Que ela imortaliza num retrato, né? E para essa filmagem, para esse curta-metragem, vocês até usaram um formato diferente, né? Ao invés de ser na horizontal, ele é... Na vertical, como se fosse para olhar no celular. Por que foi feita essa opção? Tem que vir aqui também cortar os cabelos. Vai ficar bonita. Essa opção surgiu de uma reunião de equipe, onde a gente estava conversando sobre maneiras de se filmar, assim. E no começo, ficou como uma piada, assim. Ah, você devia fazer o teu filme na vertical, assim. As pessoas vão prestar atenção. E eu, de imediato, neguei. Porque a gente, né? Que vem do cinema e tal. A gente tem um fetiche pelo quadro largo, né? Pelo Cinemascope. Eu queria esse filme preenchendo a tela do cinema. Mas, as locações, ou seja, os lugares que a gente iria gravar, eles eram realmente muito pequenos, assim. E numa das visitas, eu resolvi virar a câmera de lado e compreender esses lugares na vertical. E tudo ficou melhor. A relação, né? Do espaço ali dentro ficou melhor. E eu comecei a cogitar, seriamente, aproveitar essa ideia dessa reunião. Só que eu não gosto muito de simplesmente fazer por fazer. Eu acho que quando a gente utiliza formas no cinema, nas artes, ainda mais não convencionais, é interessante que a gente tenha uma justificativa, né? Daquilo com a história também. E no caso do baile, como elas têm essa vida, né? Nessa família de periferia e tudo mais. E tem esse espaço muito grande fora de quadro, porque se tá em vertical, tem muito espaço fora da tela, né? O que que há fora do quadro? E o único enquadramento que aparece cheio na horizontal são os homens retratados no salão de entrada da LESC, que são muito parecidos, não é mesmo? São todos brancos, são todos de elite, são todos de uma certa idade. E pra uma menina negra, que é a nossa protagonista, aquilo tem um choque, tem uma diferença do que ela vê no dia a dia dela, né? Então, mostrar esse único enquadramento, tomando conta de toda a tela, eu quero dizer que é isso que está fora do quadro, é isso que a gente não vê, é o sistema. E que interfere diretamente no nosso quadro, na nossa vida, né? Na vida da Andréia. E aí E aí Tchau. 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 Até às vezes eu brinco assim, às vezes eu vejo algumas equipes assim falando, ah, mas tem um monte de mulher trabalhando, que ótimo, mas quem está dirigindo é mulher? Quem está produzindo é mulher? Quem está montando esse filme é mulher? Porque aí a gente está com o controle da narrativa, o roteiro foi feito por uma mulher, né? É claro que isso não significa que todos os filmes têm que ser assim, mas quando a gente vê uma diferença tão gritante entre o número de filmes que são realizados por homens e o número que são realizados por mulheres, é muito importante a gente se colocar. Em Santa Catarina, é um estado que as mulheres têm um destaque. A gente aqui é presente na realização audiovisual, nas entidades do setor, nos festivais, nos órgãos administrativos, a gente tem uma presença aqui. Então a gente tem que aproveitar esse espaço conquistado para criarmos as nossas narrativas, né? E se eu estou falando de mulheres, se eu estou falando de feminismo, de um feminismo ocupando um espaço institucional como uma casa do povo, é importante que a minha experiência como mulher contribua para a narrativa. Por isso que é importante ser mulher nesse caso. Cíntia, e como é que foi essa história do Oscar, dessa qualificação? A questão do Oscar é a seguinte, para um curta-metragem, concorrer a uma vaga ao Oscar tem dois caminhos. Uma é fazer o filme estrear nos Estados Unidos, o que é bem difícil. A outra também é difícil, mas consiste em você ganhar o principal prêmio em algum festival do mundo que seja qualificador para o Oscar. O baile, ele ganhou o melhor curta-metragem no festival de Cartagena de Índias, que é um festival na Colômbia. É o festival mais antigo da América Latina, um festival bem grande. Eu já havia presenciado uma vez com outro curta-metragem que eu dirigi e fui de novo com o baile agora, né? Em 2019, quer dizer, 20. E lá, como ele ganhou o melhor filme, ele automaticamente pôde concorrer a uma vaga. Ele foi qualificado. No Brasil, a gente tem apenas um festival que qualifica o Oscar, curta-metragem, que é o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que é o Curta Cinema. O baile ganhou lá também, mas ele ganhou a melhor direção, não ganhou o melhor filme. Então, quem qualificou a gente para ir para o Oscar foi Cartagena de Índias. E isso trouxe, assim, um barulho, o pessoal comentou bastante. Teve mais visualização o trabalho de vocês? Teve. O Oscar é algo que chama muita atenção, né? Então, mesmo que o filme não tenha chegado nos finalistas e tudo mais, só o fato dele ter sido qualificado trouxe, sim, uma visibilidade. Especialmente porque, naquele ano, os curtas-metragens que estavam aptos a concorrerem ao Oscar eram todos de mulheres no Brasil. Então, eu e minhas colegas diretoras, a gente teve uma forte divulgação, difusão das nossas obras na imprensa. Grandes portais nos entrevistaram, falaram dos nossos filmes, além de canais independentes do YouTube, etc. Mas a própria mídia tradicional olhou para a gente, assim, explicando o que era uma qualificação para o Oscar, o que poderia acontecer a partir dali. Agora, o Oscar é uma situação bastante difícil se você não tem nenhum apoio. E a gente não teve nenhum. Então, a gente precisaria, para ter alguma chance, ter feito uma campanha. Os filmes que ganham o Oscar, eles fazem uma campanha imensa nos Estados Unidos e entre os votantes da academia, para que eles vejam o filme e votem no filme. Isso requer dinheiro, requer uma assessoria especializada, requer uma situação que não era nossa. E, infelizmente, nem o Brasil, muito menos o nosso Estado, estava preparado para induzir, para apoiar os nossos filmes nessa disputa. É uma pena. Cíntia, esse curta-metragem baile não foi o seu primeiro, teve outros antes, inclusive um que foi lançado em 2011, que é o curta-metragem Qual Queijo Você Quer, que foi filmado também aqui em Florianópolis. É isso? Sobre o que fala esse curta-metragem? Foi filmado aqui pertinho, aliás, descendo aqui a rua. Eu adoro o centro de Floripa, né? Eu sempre morei aqui no centro e eu procuro filmar bastante nessa área. O curta-metragem Qual Queijo Você Quer, ele fala sobre a discussão de relacionamento na terceira idade. É uma locação só, que é a sala desse casal, um casal já octogenário, e eles começam a discutir por causa de um queijo. E esse queijo, né, que é algo que ela ia comprar na feira, acaba se tornando um estopim para que eles falem de várias angústias, especialmente ela, de tudo que ela imaginava ter vivido e não viveu, né? Tem até um diálogo que ele fala assim, mas o que você queria mais? A gente tem um apartamento bom, é perto de farmácia, é perto da venda, é perto de... E ela fala, mas quem disse que eu queria ter um apartamento perto de farmácia, perto da venda? Margarete, eu apenas pedi para trazer um queijo. Cadê a casa espaçosa? Cadê a casa espaçosa? A família reunida? As festas? Mas nós moramos num belo apartamento, num bom apartamento, pelo menos, no centro da cidade, perto de farmácia, de banco, da venda. Um apartamento é bom. Ai, Afonso, vai ver se meu sonho era ter um apartamento perto de farmácia, perto da venda? Ah, tanta coisa que você disse, tanta coisa que eu disse, tantas coisas que a gente nunca fez, Afonso. E adivinha? A gente não vai mais fazer. É um filme que teve no seu elenco os grandes, Henrique César e Amélia Bittencourt. O Henrique, infelizmente, já faleceu, mas Amélia ainda está aí na ativa. Amélia fez filmes desde o tempo do Mazaropi. E eles toparam fazer o filme aqui, foi muito legal para a gente. E o filme estreou no principal festival da época, que era em Paulínia, São Paulo. Mas era imenso, era um festival muito grandioso, maior que Gramado, maior que, sabe? E foi muito doido para mim, eu tinha 24 anos. Então, meu primeiro curta, rodado aqui, nas circunstâncias que foi, foi um edital do Armando Carreirão, do Prêmio do Funcine, né? O Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis. Eram 30 mil na época. E a gente conseguiu fazer um curta que chegou aonde chegou. Ele ganhou o Festival do Rio, ele ganhou festivais internacionais. Ele foi exibido até na Antártida. Então, é algo que nos enche de muito orgulho, assim, sabe? Porque nos mostrou que há, sim, uma possibilidade da gente acreditar aqui, de permanecer aqui em Santa Catarina e fazer os nossos filmes viajar e conversar com pessoas do mundo inteiro. Isso é muito legal. Inclusive, esse filme foi também um sucesso de crítica e de público, né? Porque as pessoas se identificavam muito com a história. Sim, é, o filme, ele gerou identificação, não só na terceira idade, mesmo que os personagens fossem idosos, né? Mas ele gerou identificação em um público muito diverso. Porque acaba abordando temas universais, né? Como o amor e a angústia em relação à passagem do tempo, à finitude, que é algo que acaba abordando um pouquinho no baile também, de certa forma. E, sim, a crítica gostou bastante na época. A gente recebeu diversas críticas muito legais em jornais muito importantes. Estadão, Folha, O Globo, vários jornais nacionais, assim, que, para mim, foi uma surpresa bastante grande, né? Saber que, poxa, a gente faz um filme aqui, nas condições que temos, e acaba reverberando dessa forma. É muito legal, muito gratificante mesmo. E o baile também recebeu umas críticas muito interessantes. Felizmente, assim, todos os curtas que a gente realizou na produtora, os longas documentais também, eles reverberaram muito bem nas pessoas. Eles tiveram, alcançaram seus públicos. E a crítica especializada também acompanha o nosso trabalho, gosta, compartilha, comenta. Isso é muito bom para nós. Cintia, você gosta desse formato do curta-metragem? Eu amo curta-metragem. Amos. Por quê? Curta-metragem, para mim, é um formato maravilhoso. Se a curta-metragem tivesse tantas possibilidades comerciais, como um longa-metragem ou uma narrativa seriada tem, eu talvez ficasse no curta-metragem. É um formato que eu adoro. O curta-metragem, às vezes, quem não está familiarizado com o cinema independente, talvez não tenha tão claro o que é. Mas, talvez, se comparar com a literatura fique mais fácil, porque na literatura tem o romance e tem o conto. E no cinema, o curta-metragem, ele faz um papel de conto, nesse sentido. São histórias curtas, fugazes, histórias que vão direto ao ponto, histórias que precisam cativar, comunicar e emocionar em 15 minutos. 15 minutos porque é o tempo delimitado pela nossa agência, a Ancine. Mas, em festivais, é comum você ver curta-metragem no Brasil até 20, 25 minutos, e na Europa até 40, até. Então, são filmes que precisam dialogar rapidamente com quem está assistindo, né? Estabelecer esse vínculo tão precioso entre obra e público rapidamente. Eu adoro. Adoro, adoro. Eu acho um talento incrível. Quando eu vejo um curta-metragem que me toca, que me emociona, eu vibro, assim, acho o máximo. Porque, além de cineasta, realizadora, eu também trabalho como curadora, como... desde analisar projetos, né? Como parecerista em outros estados, eu também seleciono para alguns festivais do Brasil. Então, eu vejo muito curta-metragem. E eu adoro. Cíntia, você trabalha como montadora, produtora, diretora, mais roteirista. Já fez figurino também? Fiz, adorei. Como é que é fazer tudo isso? É importante até para quem trabalha com cinema entender de todas as áreas? Tem alguma que tu gosta mais que a outra? Com certeza. É muito importante para a gente que ou é, ou pretende ser diretora de cinema entender de tudo. Muito importante. Especialmente se é mulher. No nosso meio, ele ainda é bastante machista e tem muito preconceito com mulheres em posição de comando. E a gente saber de tudo acaba sendo muito importante. Porque aí ninguém tenta passar a perna na gente, sabe? Tipo assim, se eu estou num set e eu quero que aquela luz fique um pouco diferente, se eu não souber explicar exatamente o que eu quero, talvez alguém vire para mim e fale que não é possível fazer. Se eu souber que dá para fazer e entender a técnica por trás disso, eu consigo dialogar melhor com a minha equipe e explicar. Não, dá para fazer e eu quero que faça por causa disso. Som é a mesma coisa, a arte é a mesma coisa. A direção no set, ela é uma maestria mesmo. É a gente extrair a potência de cada departamento, de cada pessoa que está ali envolvida. É um gerenciamento de vibes, um gerenciamento de atmosfera das pessoas também, assim, do estado mental. Além de você fazer o filme que tu quer fazer, né? É muito importante saber de tudo. Eu fiz figurino, assim, como tu mencionou, o curto é que minha sócia dirigiu. Eu ganhei prêmio como figurinista, inclusive. Fiz já direção de arte. A pós-produção é uma área que me encanta, que foi onde eu comecei. Eu comecei como montadora, na verdade. E eu acho que conhecer um pouquinho de cada departamento me faz dirigir melhor. Eu me sinto com mais segurança, eu me sinto mais assertiva, Eu consigo ser mais rápida e eu consigo, eu acho que, inspirar a maior confiança da minha equipe em mim. Porque é muito importante eu, num cargo de direção, e o cinema ele é bastante hierárquico, que as pessoas confiem em mim, sintam que eu sei o que eu estou fazendo. Porque assim todo mundo vem junto. E assim a gente consegue construir juntos o melhor filme possível, que é esse o objetivo final. E qual que é a tua área preferida? Ai, é difícil, sabe? Qual que é a minha área preferida? Eu acho que falta um nome para a minha área preferida. Porque eu me considero uma construtora da narrativa. Se eu estou no roteiro, na direção e na montagem. Cada área dessas contribui para o básico do cinema narrativo, que é contar uma história. Através da linguagem cinematográfica. No roteiro eu escrevo a história, vislumbro como é que vai ser esse universo. Na direção eu executo, enquadrando, escolhendo qual que é o melhor ângulo possível das câmeras para contar essa história. E na montagem eu dou forma a isso. Eu acho que é o que chamam de cinema autoral, né? Mas eu adoraria que tivesse um outro nome, porque eu acho que cinema autoral é uma coisa muito pomposa. E eu trabalhar nisso, eu chamo de tripé da construção da narrativa. Eu me sinto como se eu fizesse uma outra função. Que não é nem só roteiro, nem só direção, nem só montagem. Eu vim da montagem. É difícil para mim não dizer que eu prefiro a montagem. Porque a montagem é onde o filme acontece, né? Então, eu posso dizer também que eu escrevo para montar e eu dirijo para montar. Porque aí na minha ilha de edição é que tudo se conectando e eu percebendo o ritmo, percebendo a respiração da atriz, percebendo quando há uma mudança de pensamento naquela cena. Aí, para mim, a mágica acontece. Mas é difícil dizer minha preferida. Cintia, você mora aqui em Florianópolis. Você tem uma produtora com algumas sócias também aqui em Florianópolis. Faz filmes aqui em Florianópolis. Santa Catarina, no sul do Brasil. Eu queria saber como é que é fazer cinema aqui em Santa Catarina, fora do grande eixo de Rio e São Paulo. É diferente? É mais difícil? É diferente, sim. Fazer cinema fora do eixo, né? Rio e São Paulo, ele requer uma persistência em a gente seguir criando oportunidades para que a gente possa trabalhar. Antes de ser de Florianópolis, eu cresci em Caçador. Que fica no meio oeste. Lá, mesmo, eu tinha pouquíssima influência cultural. Os cinemas fecharam nos anos 90. O último, acho que fechou em 94. E quando eu vim para cá estudar, para outro, para medicina, eu tive mais acesso à cultura. Isso me ajudou bastante também. Porque eu sempre gostei de cinema. Eu ia para as cidades maiores quando era criança e a primeira coisa que eu queria fazer era ligar para o... Era na lista telefônica na época, né? E pedindo a programação dos filmes, que eu queria até a sala de cinema assistir. E me ver enquanto realizadora aqui é algo bastante desafiador. Eu acho que Santa Catarina é um estado que, infelizmente, tem gestões muito voltadas à economia muito tradicional. E até a pré-revolução industrial é muito voltada ao agro, é muito voltada ao têxtil, é muito voltada... Enquanto que a economia criativa e o audiovisual é um pilar estruturante da economia criativa, Podia estar aí gerando um monte de empregos, alavancando o turismo. O nosso setor, isso é um dado de SEBRAE, o setor cultural movimenta outros 68 setores da cadeia produtiva. E muitas vezes o nosso setor é visto como despesa orçamentária. Quando que deveria ser visto como um investimento. Porque não faltam dados. E volta mais que o dobro para os cofres públicos, em forma de arrecadação, em geração de receita. Então é duro fazer cinema aqui, porque a gente tem que ficar o tempo todo se confrontando com uma visão política muito fechada, assim, muito atrasada, eu diria. Em relação até a outros estados do próprio Brasil, com um PIB bem menor que o nosso e que investe muito mais na sua cultura. Se fosse elencar, assim, a maior dificuldade de fazer cinema e também o maior prazer em fazer cinema, o que você diria? Eu acho que a maior dificuldade é lidar com ou a falta de política pública, ou a ausência, ou o desmonte, ou então a descontinuidade. Porque às vezes é muito difícil, tu veja. Eu entrei na faculdade de cinema, me formei na Unisul. Foi 2004 quando eu entrei. Era a retomada do cinema brasileiro. Em 2006 se criou o Fundo Setorial do Audiovisual. Logo depois teve a lei da TV por assinatura, que tinha que colocar audiovisual independente brasileiro ali. Então eu vivi essa ascensão. E aí depois começou tudo a ruir. Então tu vai lá, monta empresa, contrata pessoas, cria projetos e de repente tudo que é sólido começa a derreter. Isso é muito difícil. A gente tem que ter uma resiliência do cão para conseguir permanecer e fazendo o nosso ofício, porque é um ofício. A coisa mais prazerosa é a resposta do público. Eu adoro exibir um filme em festival, ou em praça, ou em escola, ou em qualquer lugar que eu consiga sentir a resposta do público. Eu gosto de ver se a pessoa está rindo no lugar que eu pensei que ela deveria rir. Se ela está se emocionando quando eu arquitetei para que ela se emocionasse. E eu gosto muito, às vezes, eu estou meio assim triste, pensando, nossa, como é difícil fazer isso que eu faço. Eu gosto de entrar na internet e procurar onde os filmes estão, assim, ou canais, ou páginas de críticas. E eu gosto de ver as pessoas comentando dos filmes, sabe? Eu fico até emocionada. Porque aí as pessoas falam assim, ai, que bom que tu fez esse filme, que bom que você abordou esse assunto. Isso dá uma energia e uma vontade de querer falar de mais coisas e de fazer mais filmes. Apesar de tudo. Ou melhor, além de tudo. Qualquer país e qualquer estado forte que se preze tem uma cinematografia forte. E eu me sinto muito orgulhosa. Eu, minhas sócias, né? E eu acho que todas as minhas colegas e meus colegas que seguem com essa resiliência de seguir fazendo cinema, a gente se sente muito, muito feliz por estarmos fazendo parte da construção dessa cinematografia e, por consequência, de trabalhar essa identidade nossa, sabe? Da memória. Muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.